Somos AgroLink. Somos o elo de ligação entre informação técnica e aplicação efetiva do conhecimento no campo. Somos pioneiros na busca da profissionalização plena do agro brasileiro. Somos mais do que um portal de conteúdos do agro. Somos um verdadeiro banco de dados especializado, que se transforma em fonte de consulta técnica com atualização diária. Juntos somos mais de um milhão de profissionais mensais, que buscam diariamente mais do que informação setorial. Buscam maneiras de produzir cada vez mais, melhor e de forma sustentável. Oferecemos sessões especializadas verticais por cultura, com conteúdo profundo em termos de sementes, defensivos agrícolas, máquinas, fertilizantes e serviços. Nossa sessão AgroLink FITO é a mais confiável e completa fonte de consultas em termos de pragas, doenças e soluções. Atualizamos em tempo real tudo o que ameaça a produção brasileira e oferecemos um banco de bulas dos herbicidas, fungicidas, inseticidas e biológicos para cada cultura. Nossa sessão de cotações oferece um painel completo de preços por cultura, com atualização diária e a maior base histórica de dados dos últimos 25 anos. Somos a versão técnica de um agro que é a grande força econômica do país. Somos parceiros estratégicos de marcas que levam o agro a sério. Somos a conexão entre o campo e a cidade, pois entendemos que tudo é agro. Somos o link entre informação técnica e aplicação efetiva. Somos a prova viva de que conhecimento gera resultados. Somos agradecidos por sua audiência nessa longa caminhada. AgroLink 25 anos